Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site deles está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal. Beleza? Dá uma conferida lá, Manos, tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu vai curtir. Enfim, para começar eu já quero falar o principal assunto aqui desse vídeo, que é o lançamento do modo criativo 2.0. Sim, Manos, finalmente agora sabemos a data, né, quando que vai ser lançado. E olhem só, vai estar chegando no dia 22 já desse mês. Ou seja, semana que vem, na próxima quarta-feira, tá? Eu venho falando sobre isso desde o ano passado, não vou mentir para vocês, estou bem empolgado. E um detalhe é que o nome, na verdade, não é criativo 2.0, é Unreal Engine for Fortnite, mas eu vou chamar de criativo 2.0, que é mais fácil, tá ligado? E olhem só, a Epic Games já comentou com a gente as principais funções que a gente vai poder utilizar. Mas antes de eu explicar cada uma delas, que já adianto, são bem dahoras, dois pontos muito importantes. Um deles é que quem não joga no PC somente, né, ou seja, somente quem é do PC vai poder utilizar o criativo 2.0. Mas calma, tá? Se você não é dessa plataforma, não fique triste, né, porque quem é de outra plataforma pode participar, sim, na criação de um mapa em tempo real dentro do próprio Fortnite criativo, né, o criativo normal ali. Se você não entendeu, né, eu explico mais pra frente. E outro ponto muito importante é que não vai ser fácil da gente usar o criativo 2.0, vai ser bem mais avançado que o modo criativo normal. Quem aí já usou, sei lá, o Unity pra criação de jogos, o próprio Real Engine, com certeza dá uma base bem importante. Até o Blender tem uma linguagem meio parecida. Vai conseguir, né, mexer um pouco com mais facilidade, tá ligado? Agora, se você nunca mexeu num desses programas, você vai sentir um pouco mais de dificuldade. Acredito também que vai estar em inglês, tá ligado? Então, não vai ser muito fácil, assim, de a gente poder usar o criativo 2.0. Mas tem uma gama de possibilidade muito da hora, muito mais mesmo que o criativo normal. Enfim, olhem só, uma delas lá em cima é criar ferramentas de modelagem e materiais de conteúdo personalizado. Então, basicamente, a gente vai poder criar o nosso próprio modelo de objeto, a gente vai poder criar tudo, a base do objeto, tá ligado? Não vai precisar mais de galeria do criativo, por exemplo. A gente mesmo vai poder criar nossos próprios moldes ali e importar malhas, texturas, animações e áudio. Isso aqui é uma parte muito legal, né, que mexe bastante com a criatividade também, que eu já tinha falado aqui pra vocês, que a gente vai poder, sei lá, importar uma textura diferente pra um objeto, colocar uma imagem até de você mesmo, tá ligado? Se o formato der certinho ali, né, que o programa consegue usar e tudo mais. Então, isso aqui é muito da hora. Até também importar animação, áudio, isso aqui é muito legal. Usar o Niagra para criar efeitos visuais. Eu dei uma pesquisada pra ver o que é esse Niagra, e é uma ferramenta, né, do próprio Real Engine, que é basicamente pra efeito visual, tá ligado? Então, falando da forma mais leiga possível, é basicamente efeito visual avançado, né, que vai estar disponível pra gente poder utilizar também. Criar animações com o Control Rig e o Sequencer. Esse aqui eu também não entendi 100%, eu dei uma pesquisada. E pelo que eu entendi, é basicamente a gente controlar as animações, a gente poder mudar elas, né, em relação ao padrão ali do jogo. Então, por exemplo, uma porta. Quando a gente abre a porta, né, só tem uma animação ali pra frente, pra trás, mas a gente pode, sei lá, fazer uma porta abrir pra cima, tá ligado? Um negócio louco assim, né? Pelo que eu entendi, a gente poder mudar as animações é muito legal. Criar a experiência de jogabilidade com o Verse. Manos, esse aqui é o principal ponto, tá? Pra quem não sabe, o Verse é uma linguagem de programação, né, criada pela própria Epic, né, para a criação de jogos, que foge muito ali da matriz, vou dizer assim. É um negócio bem avançado, então, só que esse detalhe aqui vai ser muito mais avançado de mexer, né? Só quem manja mesmo programação e tudo vai ter facilidade pra mexer com isso, né? Acho que nem vai ser tão fácil de qualquer maneira. Então, vai ser uma ferramenta muito mais avançada do que o próprio Criativo 2.0, que já vai ser um pouquinho avançado, certo? Mas, como eu falei, é uma ferramenta muito interessante pra quem souber mexer. Então, eu acho, né, que os mapas criados através dessa linguagem Verse vão ser os melhores, né, não vou mentir. Enfim, criar paisagens para dar vida ao ambiente. Isso aqui é muito legal, a gente vai poder mexer no ambiente do nosso mapa. Então, a gente, sei lá, vai poder fazer o buraco numa montanha, certo? É um exemplo. A gente vai poder mudar tudo, né? Criar experiências maiores com World Partition. Então, esse aqui, pelo que eu entendi, a gente poder fazer os mapas maiores. Então, não vai ter o limite do tamanho de mapa. Não sei se é isso, mas eu acho que é. Então, também um detalhe bem legal. Eu sei que a galera, às vezes, sofre com o tamanho do mapa ali do criativo. Então, é um detalhe. Usar a FAB para descobrir e importar ativos. Essa FAB é, basicamente, o próprio ali, digamos que, biblioteca do programa. Então, já vai disponibilizar pra gente alguns materiais, algumas texturas, pra gente poder utilizar. Tipo, vai ter uma gama também bem legal dentro do próprio programa, tá ligado? Pra gente não precisar ficar pesquisando e baixando tudo. Usar a edição ao vivo para colaborar em tempo real com outras pessoas. E aqui vem o detalhe das outras plataformas que eu falei pra vocês. O que acontece? Se você, que é do PC, certo? Tá mexendo no Criativo 2.0 e tá fazendo um mapa ali, esse mapa, o seu amigo, que é de outra plataforma, seja do console, de qualquer outra plataforma, pode entrar nesse mapa. Enquanto você estiver fazendo as mudanças, ele vai ver as mudanças em tempo real. Então, se você tá lá mudando o tamanho de um objeto, colocando uma cadeira no mapa, alguma coisa assim, vai tá tudo em tempo real. Então, essa pessoa que é do console, que é de outra plataforma, pode participar sim da criação do mapa, só não vai tá mexendo no programa, tá ligado? Mesmo assim, não deixa de ser bem da hora, né? E por fim, ali ó, usar o controle de revisão integrado para colaborar com o Scan. É, esse aqui eu vou ter que admitir que eu não faço a menor ideia do que seja, tá ligado? Enfim, mano, você tem que explicar aqui, né, algumas coisas que eu entendi, não sei se eu entendi tudo, né, 100% correto, porque eu também, né, não sou adepto 100% aí a esse tipo de programa, tá ligado? Então, se você entendeu melhor, né, você realmente manja, né, pode ficar à vontade para comentar aí, né, o que significa cada detalhe aí com mais precisão. Mas, enfim, mano, como deu pra ver, vai ter muita coisa, né, vai ter muita coisa mesmo, não vai ser um programa fácil de mexer, tá ligado? Não vai ser tão simples como é o modo criativo. Eu também disse, né, que eu acho que não vai ser traduzido para o português. Geralmente, esse tipo de programa não é traduzido, tá ligado? Então, não sei. Então, né, tô com essa dúvida ainda. Se for em inglês, aí vai dificultar ainda mais, né, porque a galera, muita gente não manja, vai ficar um pouco complicado. Mas, eu não vou mentir para vocês, eu tô empolgado de qualquer maneira, porque se a gente não puder mexer, né, se você não puder mexer ali, não conseguir manjar e tudo mais, vai ter gente que sim, vai ter muita gente fazendo mapas aí extraordinários, né, seria legal, né, se fosse aí fácil de mexer, mas, obviamente, não vai ser o caso, né? Todo programa mais avançado acaba sendo um pouco mais complicado. De qualquer maneira, né, fique ligado, então, próxima quarta-feira, dia 22, vai ter o lançamento oficial. Eu vou tentar, né, jogar assim que lançar, para ver se eu entendo, assim, algumas coisas, talvez entraram um vídeo explicando aí para você semana que vem, beleza? E para finalizar, vamos só comentando, então, a respeito da sexta temporada do capítulo 2, que hoje completou exatamente dois anos que ela foi lançada, exatamente, dia 16 de março de 2021, né, chegou a temporada primal, que foi uma temporada até bem criticada, né, no capítulo 2. Eu admito que eu também não achei, assim, a das melhores, né, a questão de loot pool, acho que o mapa, ficou um pouco chatinho, na minha opinião, né, mas, enfim, né, não deixa de ser uma temporada que marcou, de fato, a história, foi a primeira temporada que chegou aquela mecânica da gente aprimorar as armas, tá ligado? Bem interessante. Enfim, né, se você curtir, você sente saudades dessa temporada, comenta aí, né, como é que era jogar naquela época, se realmente, né, você joga há tanto tempo assim, né, porque, de fato, já faz dois anos, já há um tempinho aí. Mas, então, é isso, mano, se você gostou do vídeo, deixa o likezão, porque me ajuda muito também. Então, é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!